Eu estou aqui no terreninho que meu pai tem aqui na estrada aqui do Olho d'Água e vou mostrar aqui para vocês. Nós estamos tendo um ano muito bom de chuva aqui para nós e meu pai resolveu plantar algumas coisas aqui nesse terreno aqui e graças a Deus está bonito demais. Tem uns pés de milho, uns pés de maracujá, abóbora e o que mais ele plantou aqui foi feijão de corda. Vou mostrar para vocês aqui como é que está bonito. Bem carregado e ele já apanhou aqui várias panhas aqui. Eu já até comei um feijão farofado desse feijão aqui. Muito bom. Minha esposa está ali lutando para tentar fechar a porteira de Arama ali. Pode deixar aberta. Aqui é a estrada do Olho d'Água passa aqui. Ali em cima está a casa de Ulisses de Abelho. Olha como o feijão está carregado. Esse feijão aqui foi uma semente que Dário deu para o meu pai e ele plantou aqui. É um feijão de catar, mas é um feijão diferente que ele não enrama, não tem ramas. Olha como ele fica, está vendo? É bonito para caramba esse feijão aqui. É um feijão de corda, mas que não enrama. Está bem carregado aqui. Já está precisando até de catar um pouco aqui. Olha aqui. Mas está bem carregado, está bonito. Bonito mesmo a rocinha aqui. Lá embaixo, a gente percebe que a aliancinha está um pouco meio caído. Porque aqui é tipo um riachinho que quando chove aí vem água. Vem bastante água aqui e acaba derrubando um pouco aí os pés de feijão. Tem um pouco de batata também. Mas isso aí, aí é o caminho do riacho, né? O riacho está fazendo, cumprindo o dever dele, né? A gente é que está invadindo o percurso do riacho. Mas sem problema. Mas está bonito aqui. Olha para vocês verem como aqui para nós é um lugar sossegado. Vai e deixa as ferramentas dele aqui, ó. Meio da roça aqui, enxada. Cavadeira. O facão aqui, ó. Está até ferrujado, está mandando chuva. A lebanca, ó. Fica tudo aí, ó. Graças a Deus. A vasinha é um lugar sossegado. Todo mundo, gente de bem, gente boa. Ó, já tem uma brobinha escondida aqui. Já está no ponto já de fazer um molho dela aí, ó. Uma abóbora com feijão de catar, farofada, é bom demais. Tem umas batatas também. Com certeza já está... Já tem umas raizinhas de batata aí, ó. Vou dar uma cavada aí, já encontra as raizinhas aí. Aqui eu vi outra... Outras abrobas aqui, ó. Uma aqui, ó. Outra abrobinha aqui de novo. Essa... Uma rocinha assim para você, de vez em quando, vir para cá, catar um feijãozinho, arrancar uma abóbora. É gostoso demais. É uma terapia para a gente. É um desfaço a gente que cresceu na roça. Desde criança, a gente com a enxadinha, limpando feijão, catando feijão, comendo melancia. Isso aqui é bom demais. Ó, o milho já... Até umas bonecas de milho até bonita, ó. Fazer uma pamonha. Valeu, pessoal. Um forte abraço para todos vocês aí. Vocês que não é inscrito, inscreva aí no canal. Me ajude aí a fazer esse canal crescer ainda mais. Vamos chegar aí aos mil inscritos aí. Um forte abraço para todos vocês aí. Tamo junto. Valeu, obrigado.